Galera, eu tinha plantado essa estaquia de amora aqui, no pote, agora eu vou plantar ela direto na terra. Jogar um pouco de terra preta, deixar a terra bem fofa embaixo. Vou tirar ela do pote aqui e plantar direto na terra. Deve estar bem enraizada já. Tchau. Olha as raízes, e a terra está bem fofa aqui. Enraizou bem, só que no pote, depois de ela ficar grande, ela não cresce muito bem. É bom plantar direto na terra. Essa aqui também era terra preta, que eu tinha plantado no pote. Eu vou plantar aqui, jogar mais um pouco de terra. Essa aqui é areia misturada com terra. Jogar terra preta. A amora pega bem fácil, só que ela tem que ter espaço para crescer. Aí no pote, depois dela enraizar, é bom tirar já e plantar na terra. Eu vou ditar a terra mais cia. E assim, Raul o pote mais sobre como fãite para terra. Amém. Amém. Essa está aqui, eu peguei de um pé que já estava produzindo. Se ela pegar bem aqui, logo vai dar a mora. A mora é fácil de plantar. Mas está aqui, a dela pega bem fácil. Vamos ver se ela vai desenvolver melhor. Mais espaço. Essa terra aqui é boa para plantar. Terra preta. Tchau. 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 o like e se inscreve no canal valeu galera